É hora de informações do setor policial, vamos saber aí das principais ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas em Três Lagoas. Eu volto com o Israel Espíndola que tem as informações pra gente. Bom dia novamente, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos. Novamente a gente começa aí destacando o setor policial. Ontem, por volta das 20 horas e 57 minutos, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que teria uma motocicleta abandonada em um terreno baldio, lá na rua Márcia Mendes. Então essa equipe foi até o local e encontrou uma motocicleta branca, do estilo para trilha, totalmente descaracterizada, sem placas, sem numeração no chassi, e aí essa motocicleta aí é de origem estrangeira. Ela foi encaminhada para a DEPAC, só que aí o delegado de plantonista informou aí, pediu para que este veículo fosse entregue no pátio do DETRAN. Então uma guarnição aí acabou em uma denúncia anônima, acabou encontrando, agora vai ser investigado para saber se essa motocicleta aí é fruto aí de um furto, né, de onde que é a procedência dessa motocicleta. Ana, vias de fato, injúria, discriminação racial aqui em Três Lagoas. Ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, na BR-158, em uma famosa churrascaria aqui de Três Lagoas, um pedreiro de 43 anos foi aí discriminado pelo patrão e o pior de tudo, acabou ainda levando um safanão desse cidadão que estava bastante alterado. De acordo com o registro policial, este homem de 43 anos é pedreiro, estava prestando serviço no local e aí ele acabou discutindo com o patrão por conta de uma porta. Acontece que o patrão aí não suportou aí essa discussão e acabou agredindo este homem, né, com palavras aí de baixo calão, xingou ele pra caramba e acabou aí fazendo discriminação racial, coisa que é inadmissível aí, principalmente, né, de patrão pra funcionário, ou seja, não deve existir e acabou discriminando esse cidadão aí, chamando ele pela cor. O caso foi registrado na DEPAC e outros prestadores de serviços que estavam lá, né, outros pedreiros que estavam acompanhando, né, essa construção deste galpão na BR-158, presenciaram aí essa injúria racial e também compareceram lá na delegacia aí pra ser testemunha contra este cidadão. No início da noite de domingo, lá na Chacra da CESP, um bovino da raça Nelore foi abatido. Acontece que o chacreiro só descobriu que esse bovino foi abatido na manhã de segunda-feira, quando ele viu os restos, né, deste animal jogado lá na chacra lá. O comunicante informou na DEPAC, né, que ele tem uma criação, uma pequena criação de bovinos nessa chacra e quando ontem pela manhã acabou encontrando aí os restos deste bovino que foi abatido. Furtuana, aqui na região central, na rua Eumano Soares, uma loja de cosméticos foi vítima aí de um ladrão por volta das 4 horas e 50 minutos já desta terça-feira. Segundo o registro policial, um indivíduo usando boné e luvas com uma mochila nas costas, né, forçou e danificou a porta de entrada e acabou aí entrando dentro da loja e furtou aí 59 perfumes aqui dessa loja na região central. Depois saiu tranquilamente tomando o rumo aí ignorado. A perícia da Polícia Civil foi acionada aí para ver se consegue localizar as digitais, né, e tentar identificar este cidadão aí que furtou essa loja. Mais uma vez, os comerciantes aqui do centro, né, sendo vítimas desses criminosos que cometem esses crimes, principalmente na madrugada, quando a movimentação é bem mais tranquila, eles aproveitam aí para furtar essas lojas. Agora trago um caso de extorsão. Veja só, ontem por volta das 9 horas da manhã, um homem de 25 anos procurou o atendimento da 3ª Delegacia de Polícia Civil para relatar o seguinte fato. Ele teria mandado uma mensagem para uma garota de programa solicitando local e valor desse serviço prestado por esta mulher. Acontece que ele não confirmou nada, apenas queria informação. Logo após, essa mulher começou a extorquir, né, fazer ameaças a ele, dizendo que se ele não pagasse a quantia de mil reais, que ela iria publicar a conversa nas redes sociais. E o pior, que já tinha já muita informação sobre este homem e que iria mandar a conversa para a namorada desse cidadão que pediu aí informações da garota de programa. Claro que ele não pagou, procurou o serviço da polícia, né, e a polícia agora vai investigar o caso. Ana, teve outros crimes aí de furto pela região, em bairros aqui de Três Lagoas, com o Pá de Larápio, né, o Pá de Lalau, pulando muro, roubando carteira, CNH, fiação elétrica, mais destaques dentro do programa Pulseira de Prata no TVC Agora, que começa às 10h45. Volto com você.